oi e aí simers sejam bem-vindos a mais um episódio de live stranger antes da tempestade estamos aqui no episódio despedida estamos no terceiro episódio tarde despedida estamos aqui na garagem gente né o nosso padraço maravilhoso vai nos levar pra escola isso mesmo e temos que dar pra ele aqui a chave né porque tá consertando aqui ó temos que dar a chave pra ele é o que vamos fazer nós temos que ser boazinhas com ele né mamãe pediu né coisas e estamos obrigados a fazer o que não fazemos por mamãe eu não assisti o episódio passado gente vai ficar um cardzinho aqui acima assistam para vocês entenderem isso aqui tá a gente já não aceita em e é o cortinho de cabelo do dave de gente aceita o comprimento deixa no vácuo vou aceitar fine whatever e aí you're taking those tools with you right every house needs a good toolbox é fica viu tá dando risadinha aí que você vai ver ready to roll please don't want to talk please don't want to talk we don't have to like each other but you will respect me you've enjoyed enough of the vacation from having a father figure so there's some things real clear about esse cara tá pensando lá vem a palestra acabar com a palhaçada que a gente já vê que é confronto né gente quando é o azulzinho confronto né é debate é briga bate-boca ignorar e resistir vamos a ver que é o azulzinho hum 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 Gente, até ela sente que o David, em parte, fala a verdade, né? Vamos falar que entende. Oi, tá sonhando. Deve ser aqueles sonhos que parecem realidade, né, gente? E ela falou no diário dela. E aí? E aí? E aí? Não, eu não gosto de ver. O que um dia é lindo. Isso... Isso não é certo. Eu sei o que uma spark plug faz, mas... Se... Se a mamãe está aqui, ela vai dizer que ele vai dar a massa. Sim, você vai dar a massa. Eu vou ter um susto agora E dano, valeu Gente, ele é muito ignorante Eu acho que ela também viu É, mas não foi uma pessoa boa, gente Quem viu a outra gameplay lá, sabe Vamos no colégio Gente, eu tô pasma que Cobrimos Nicoloi tem apenas 16 anos No episódio passado Tudo mesmo, 16 anos, gente O palco provavelmente vai ter algum Um teatro Hey, Chloe Oh, hey Elliot I heard you had a hell of a night I mean, people are talking about it People can eat a dick Even social media haters can't ruin how awesome last night was So, how about the Tempest Blackwell Theater At its most pretentious Yeah, totally I know it's gonna be lame, but I was thinking Do you want to go together tomorrow? Bom, gente Tempestade Estão se referindo ao teatro que vai ter, né Vou falar, talvez Ó, gente Até que é bonitinho Porque a Chloe Não tá muito na dele, não Pegar o DVD com a Steph Olha, gente Que legal Essa nova alteração Ela anota na mão Pra não esquecer Que legal Gente, novamente Eu vou olhar tudo por aqui, tá Quem sabe, né Filha, quem sabe Novo, novo Clube de cinema Ok Ainda não conhece o gênero Vamos apresentar os clássicos Tem sugestões de filme? Fale com Ah, well Ah, em público Tá Vamos pôr aqui Skip Eita, lá Vem mensagem É a Steph, gente Temos que ler Né Pegar o DVD com ela Isso, né Oi Estou Na mesinha Com o Mike Valeu Tô indo Ela deve ter visto a gente Já por aqui Skip Quem é essa Skip? Skip Matthews É o segurança Aqui da escola É o antigo Segurança, né Porque depois o David Virou, né É, show Mande Justin Depois a gente se fala Falar do show So, I went to the mill Last night Cut Firewalk Live You went to the mill? Wait You saw Firewalk? Mh-hm It was cool Beams Whoa Pretty wicked I didn't know You were into music Like that Muito boa What? Like good music? Ha, ha, ha Preach it, sister I'm in a band, actually No shit It's not a big deal Or anything I mean I'm trying to get our demo Out there, but It's hard Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean Talvez Tem uma banda Mas acho que ela nunca escutou Mas vamos lá Talvez I've really gotta go Skip Maybe another time Oh, yeah No big deal Of course Another time's better Cool Well Thanks anyway, Chloe Tem uma banda, gente Tem uma banda Tá, eu quero ver tudo aqui Ai, estamos encontrando pessoas aqui Senhora Grant Não quero estragar o mistério A gente é rebelde, hein? Science is all about discovery Miss Grant Guess you'll have to wait and see With all the change that's happening at Blackwell of late I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good But instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts You don't think more money should be spent in the arts? It's not that, exactly I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me Such is life I suppose Miss Grant actually seems sad Hatsis ajudam às vezes Também a situação vai mudar É, gente, a Chloe Ela era inteligente Quer dizer, ela é inteligente Tem alguma coisa pra cá, será? Ela é inteligente A gente pode me subir aqui no palco? Sim Ok Caixote, sentar Eu provavelmente deveria estar chegando para a aula, mas eu só não me importo Coitada, né? Eita Lascou tudo Vai dar cocô Principal Wells Oi Miss Price Miss Price The sign clearly says do not walk on the stage Such disregard for your fellow students efforts won't alleviate your record of major infractions Hum, delitos Eu não fiz isso, juro Quantos pequenos delitos? Eu tenho que iniciar uma procura de sua pessoa para estabelecer a veracidade dessas aluguelas, Mrs. Price? Isso é o que eu pensei Eu espero ver você no meu ofício depois da escola hoje Como isso parece? Vou ter que recusar, tudo bem Vou confrontar, vamos ver se dá para mudar isso aí Vamos tentar Vou colocar que eu entendi Esse a gente conseguiu Ai, vou colocar isso aqui, 420 Ai, não deu Ai, gente, sim Ele venceu Que droga Então, você está admitindo que você não consumiu a marihuana esta noite? Talvez Ou talvez eu quero ver se você tem o que é que você tem para me pôr em uma cerveja Sério, eu realmente... Isso é o suficiente Eu não preciso procurar você, Mrs. Price Suas palavras só me convenceram de sua culpa Você vai me encontrar em meu ofício depois da escola para uma reprimada Ai, gente, é muito pouco tempo para a gente poder... Vou subir por aqui de novo, só de raiva, posso? Não posso, né? Ai, gente, é pouco tempo, né? Ah, temos... Ah, temos que entregar, mas eu quero olhar por aqui Tem mais alguma coisa A gente foi muito pouco tempo Não é que se eu subir de novo é que só de raiva Ainda não ligo Ah, é isso que eu gosto Isso aí, menina Rebelde e alegria Vamos descer aqui Pensei que ia dar uma nova oportunidade para a gente Gente, como é que eu faço para descer? Eu não quero descer Eita Acho que vou ter que sentar no cachote de novo Ah, tá Desceu por aqui, ah Que bom A gente foi muito rápido Não deu, não deu Não deu Sinto muito, não deu Parede Grafite Ao pergulhar Só de raiva, vou grafitar aqui agora Porque sou rebelde E sou rebelde O diretor Will é demais Vou colocar Ai, gente Falei que espere ela sentado mesmo Tem que ficar sentado lá Porque ela não vai não, viu? Na diretoria de jeito nenhum Eu só fico cuidar da nossa voz que tá apagando, né, gente Tudo aqui Ai, tablet, lá vem mensagem O que que é isso? Ah Gente, olha que legal Toda gente faz, tipo, uma grafite Aparece aqui, ó Que maneiro, né? De dramático Apagando o movimento Aí tem outras coisas aqui, ó Aqui a gente conseguiu achar todos os lugares Que mara Ah, mando-lhe Mando-lhe aqui Canto Tem a ver esse canto Ela quer fumar Vamos fumar Você é rebelde, minha Pegaram o DVD com a Steph Eu acho que essa opção já é pra isso Pra quando a pessoa não apertar, né Conseguir ver Tá, chega, garota Vamos lá Bora Bora, bora Vamos acelerar Tá esperando a gente E eu acho que se eu encontrar alguma coisa, né Diferente Dá uma olhadinha Tem essa aqui Victoria Victoria Ó, ó, ó Victoria Vamos olhar primeiro Ah, mas vai falar Que eu tô mandando É o cabelinho dela Tá vendo, gente? Como a Rachel É aqui A popular da escola Vamos perguntar aqui Contar o quê? A gente Matou um cara Não Contar o quê, doido? Diga o quê, Victoria? É uma foto É uma foto É grande problema Mas é no Facebook É uma foto É uma foto É uma foto É uma foto Invejosa mesmo. Nossa, que insuportável. Sabotar o dever dela. Ir embora eu vou sabotar o dever dela. Se eu me lembro corretamente, a resposta foi... Fluorine, Uranium, carbono, potássio e Uranium novamente. Isso sube certo? Perfeito. Ei, obrigado, Carrie. Não tem problema. É Chloe. E, gente, pelo que eu tô vendo, a Chloe, antes dela ser rebeldona, né? A Chloe era nerdzinha. Ela sabia tudo. Legal. Bem legal, o Justin. O Justin, vamos falar com ele. Dá pra falar com ele de novo? Vamos ver se é o mesmo diálogo. Ah, tá, 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 tá. Ah, eu odeio quando vocês me apressam. Vou falar com o Justin. Quero tirar da Rachel. Vou falar da Rachel. Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She's amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C plus. Hmm, vestidados. I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. Wow, no shit. I thought that place was like math central. My cousin met this hooker there, and whatever. It was cool, okay? You wouldn't understand. All right. Guess I'll see you in class. Word. Eita, vamos lá, vamos lá, está na mesa com o Mike, eu acho que não tem mais ninguém aqui para a gente conversar, e eu acho que eles estão ali, eu acho que é eles, é eles mesmo, ok. Você não vai me entender, não me subir meu estime, eu costumava jogar, vou colocar não me subir meu estime. Hum, é ela que passa as respostas. Eu sou. É porque é um interesse. Gente, ficou um negócio meio aí no ar, essa Steph é apaixonada pela Rachel ou pela Chloe? Porque o Mike só cantou assim, que ela está apaixonada, né, está apaixonada, agora por quem? Não sei. Agora vamos lá, eu aceito ou não aceito? Outra hora, jeito nenhum, vou mostrar para eles que eu também sou nerd, claro, claro. Qual é a graça? Estão me insultando em algum modo obscuro, nerd? Pensar nisso, um elf? Tipo, tipo, cabelo e meio estranho, mas também um barbarista, então, tipo, realmente frio. Em outras palavras, a Chloe Price. Uau, vocês também são um riot. Ok, vamos começar. Vocês são dois heróis famílios no Reino de Avernon. Uma terra antes de paz, agora fechada por os raios de raios do Blackwell. Seja só, vocês lutaram seu caminho através dos campos de raios, procurando o líder do seu líder de guerra, Durgaron, o Unscarred. As vocês entram no final camp, deslizados e deslizados, vocês veem seus heróis famílios aproximando da direção do outro lado. Eu coloco meu staff para vocês e me salto. Eu sou Elamon, Wizard do Third Circle, Primeiro advisor para o King Tiberias, e o defensor de Avernon. Introduce seu personagem. Sim, ok. Eu sou um barbarista de Elf chamado... Calamastia. Calamastia. Super into it. Não é ruim. Os dois heróis... Elamon narra os olhos do Elf em frente dele e diz, eu estou aqui para derrotar Durgaron, o Unscarred. Em nome do King Tiberias, o que faz você pensar que você é valente para lutar junto com a mim? De acordo com a minha ficha... Uma vez fiz... Um espetinho, mano. Olha o Isa! O cara dele! Você está em uma cruz de três formas. A sua esquerda, o treinamento de treinamento. A sua esquerda, o treinamento de treinamento. A sua esquerda, o seu campo de prisão. A direita, um enorme, ostentatoso, um templo que só se adorasse ao Durgaron, o Unscarred. A qual você vai? A direita, certo? A gente deve matar o Durr... ...dude. Elamon fria. Os treinamentos podem ter um bom loot na treinamento de treinamento, e, provavelmente, é o nosso dever de liberar todos esses prisioneiros. A sua escolha, Snoopy. Onde você deseja ir? Visão... Campo... Tenda do Comandante. Aqui. Bora matar o chefão, mano. Você ouviu-me? Vamos fazer a batalha de boss. Você entra na tenta para encontrar o Durgaron, o guerreiro dos raíderes do Black Well, sentindo confortável na sua trono. Ele é um grande minotar, desligado em um grande, branco nele, pegando um espelho de dois-pão que é fácil de seis metros. Sua risada se voa. Vá, ha, 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 ha... Seu território e as pessoas já é minha. Seu atos aqui não significam nada. Seu reino foi forte. Você é forte. Que diabos! Eu tenho isso. Eu coloco o Zael cataclysmico de fogo de fogo. O fogo fica fora de contato. Durgaron riu de novo, pegando o seu lado direito para mostrar a sua imunidade de fogo de fogo. F***! Todas as minhas batalhas são baseadas de fogo. Calamastia? O que será? Soco brutal. Golpe aniquilador. Investida furiosa. Soco brutal. F***! 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 Golpe aticious. Golpe aniquilador... F***! Annihilation strike! That sounds boss as f***! One?! That's bad right? Not for me. Esse jogo é foda Pular na frente, dançar, encorajar Vamos encorajar Eta Eta Ai meu Deus, golpear na cabeça Golpear no braço Ui Ui Ah Uau Legal Legal Gente Tá, morrendo Morremos no jogo Porém Conseguimos ganhar E ainda saímos como nerds Uhul Um bom jogo Samantha 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 Mayers School Wallflower She could Hey, Chloe Hey, Samantha What are you reading? Who's afraid of Virginia Woolf? Oh I read that last year in Mrs. Hoyta's English class I Didn't think you did homework Normally I don't But the play was actually good What did you like about it? It's sad It's sad The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other I'm not sure if you're joking Sorry, I'm a little slow sometimes I'm a little bitchy sometimes So, it's cool People always say that But I think you're actually Sorry, Chloe No one says anything like that I don't know what I'm actually talking about I bet Tá bom, querida Adios, baby Adios O que tem a ver isso aqui, gente? O que tem a ver isso aqui, gente? Bisco de incêndio Tá Você quer entrar na escola? Eita Briga em outro lugar Dois manezões Bola Nathan Wow Dick move, Nathan O que foi, ó? Isso, vai jogar na água. Poxa, filha, tá fazendo o que? Vai você. Folgada, né? Vixi. Ah, mas... Ah, vou me intrometer porque eu sou valentona. Folgada, Samanta? Idiota. Você não está acostumado a uma palavra tão grande, não é? Não se preocupe. Você está, sério, defendendo o Nathan Prescott? Ai, meu Deus. Ai, perdi essa parte. Ai, meu Deus. Isso é nada verdadeiro, não você acha? Eu não posso ser boazinha, eu tenho que ser má, má, má. Você é louco? Acontece seu próprio negócio, frio. Ai. Ok. Ah, conseguimos Conseguimos Ó, fez alguma coisa, né, gente? Ué? Eita, ela sai correndo e deixa a gente aqui, né? Pra pegar fogo Essa monta me paga, hein? Vazou e deixa a gente aqui? Fogada Não fazer nada, deixa a gente aqui Mensagem no nosso tablet Ai, gente, a nossa mãe Vamos ver se é coisa boa Vamos ver Ela tá escrevendo bastante coisinha, acabou Vamos ver aqui Fico feliz por termos conversado Eu também Eu sei que você tá se esforçando Tião, ó, que fofinha Bom, amores, agora eu acho que dá pra gente entrar, né? Na escola Porém, eu vou deixar isso apenas para o próximo episódio De Laras Stranger Antes da Tempestade Espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de deixar o like de vocês Compartilhar Se inscrever aqui no canal E a gente se vê no próximo episódio Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau